Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, para quem não me conhece ainda e conhece o Rodrigo, a gente vai se apresentar, tá? Muito obrigada por vocês comparecerem ao nosso webinar. Eu sou a Thais, eu sou gerente de sucesso do cliente aqui na Gloofox. Eu moro na Irlanda há mais ou menos uns dois anos, já trabalhei com diversas academias, estúdios em vários países. O meu objetivo aqui é sempre ajudar vocês a crescer o negócio de vocês, a aprender como funciona a plataforma, a ajudar vocês com dicas de marketing, dicas de tudo que possa melhorar o dia a dia de vocês e fazer com que o negócio de vocês prospere. Agora eu vou deixar o Rodrigo se apresentar. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez por comparecer aqui na nossa webinar live semanal com os nossos clientes da Gloofox. Obrigado, Leandro, por ter comparecido, aceitado o nosso convite. É um prazer te ter aqui também. Eu sou o Rodrigo, gerente de implementação. Moro aqui na Irlanda há aproximadamente já 11 anos e tenho mais de 15 anos também de experiência nessa área voltada para o sucesso do cliente, né? Com o atendimento mais alinhado com as estratégias do seu negócio para a sua necessidade. Então, e também, claro, né? Sou motivado pelo mundo fitness, o que me trouxe aqui também para a empresa Gloofox. Estou nessa jornada com a Thais e a equipe da Gloofox para ajudar o cliente a buscar e alcançar o sucesso para o seu negócio. Perfeito. Bom, como a gente já disse antes, muito obrigada por terem vindo para o nosso webinar. A gente tem esse webinar toda quinta-feira ao meio-dia, horário do Brasil. A ideia é que a gente sempre traga convidados. Então, se alguém quiser ser o convidado da próxima vez, só entrar em contato comigo ou com o Rodrigo. Mas a ideia é que a gente traga convidados para falar da experiência deles com a Gloofox. A gente faz algumas perguntas também. E a gente sempre tem alguma demo de alguma funcionalidade dentro da plataforma. E, claro, a gente tem um espaço para perguntas no final. Então, qualquer dúvida, a qualquer momento, podem colocar ali ou no chat ou no quadrinho de Q&A, que é de perguntas e respostas. Essa aqui é a nossa agenda, tá? A gente vai começar com uma breve introdução, que é o que a gente fez agora, de se apresentar e tudo isso. Desculpem. Depois a gente vai ter um espaço para o Leandro, em que ele vai falar um pouquinho mais dele, do negócio dele. E depois a gente também vai ter uma entrevista com ele, em que a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas à Gloofox. Além disso, como eu disse, a gente vai ter uma demonstração da plataforma e um espaço para perguntas e respostas. Prontinho. Então, essa parte aqui, a gente vai conhecer agora um pouquinho mais do Leandro. Leandro, essa parte é com você agora, que a gente gostaria de conhecer mais sobre o Leandro Evangelista, personal, o que é que você faz no seu dia a dia e também o que é ser um empreendedor do mundo fitness para você, Leandro. Fique à vontade. Agora é o momento de você se apresentar e falar um pouco mais do seu trabalho. Boa tarde a todos. Obrigado aqui a presença, Thaís e o Rodrigo. Mais uma vez aqui, tentar ajudar o pessoal aqui, mas na minha experiência como treinador, eu atuo como personal trainer desde 2000. Já tive uma academia por sete anos no interior Arujá de São Paulo. E por sete anos eu fali essa academia porque era sozinho, fazia tudo, administrava tudo, não conseguia dar conta, muita coisa nas minhas costas. Aí eu preferi fechar, voltar para São Paulo e voltar com a minha área de personal trainer, que eu mais amo fazer. E aí, desde lá para cá, eu atuei na Biorritmo, atuei na clínica esportiva, com uma equipe multidisciplinar, que é nutricionista, fisioterapeuta, tanutrólogo e eu personal. Atuei na fórmula de São Bernardo do Campo, na TEM Esportes. Hoje eu estou atuando na academia já há uns três anos, Gaviões Paulista, em São Paulo. Só que, infelizmente, pouco tempo atrás deu a pandemia, fechou todas as academias. Eu fiquei sem trabalho nenhum. Também atuava alguns condomínios próximos, nas proximidades. Fiquei também proibido de dar até aula nos condomínios. E aí, enquanto eu vi, apareceu a oportunidade de trabalhar com parceria com a Gimpass, fazer a parceria com os treinos online de 30 minutos, treinos mais rápidos. E todo mundo em casa, ocioso, trabalhando home office. Então, isso tem dado muito certo. Só que eu vi que a minha agenda estava toda bagunçada, a minha agenda estava toda atrapalhada. Aí eu falei, meu Deus, eu não sabia o que era mais presencial, o que era mais online. quando o aluno cancelava e ficava toda atrapalhada na minha agenda e, às vezes, até esquecia. Nossa, que aula que eu tenho agora? Ficava naquela correria, né? E aí, há algum tempo atrás, eu acabei conhecendo a GoFlox, né? Que organiza a nossa agenda, no meu caso, de treinador, né? E aí eu consegui parelhar a minha agenda online com presencial. aí eu deixo a agenda dos meus alunos presenciais. Igual hoje mesmo, eu dei duas aulas presenciais e aí dei quatro aulas online. Então, a minha agenda está lá disponível e o cliente vai lá e me contrata. Dependendo do horário que eu estou disponível, eu me contrata pelo horário ali que está mais prático na agenda e ela aparece para mim ali o dia todo, fica mais, assim, organizado o meu dia, né? Ficava muito bagunçado. Também cliente cancelava, eu tinha que voltar na agenda, cancelar. Era um trabalho, assim, gigantesco. Agora, para mim, ficou, assim, com a mão na roda, né? Tipo como se fosse minha secretária. Está me ajudando muito nessa fase, né? E engraçado que eu estou trabalhando bem mais hoje com essa pandemia, tudo, as academias voltaram aos poucos e do que eu anteriormente. E aí, assim, estamos levando e a agenda veio para agregar e está ajudando muito nessa questão de organização do meu trabalho. Obrigado e pelo convite vocês também. É um prazer todo nosso. E para você, Leandro, a gente agora vai começar algumas perguntas. Vou deixar a Thais aí iniciar as perguntas com você. Perfeito. Legal. Obrigada por compartilhar, Leandro. Bom, a gente separou algumas perguntas aqui para você. Você comentou agora sobre agendamento. Eu gostaria de saber como é que você controlava os agendamentos das suas aulas, cadastro de alunos, antes de você ter a Glofox. Bom, eu tinha o Google, o calendário da agenda, né? Aí eu catava, vinha no meu e-mail, um exemplo, uma aula agora, uma hora da tarde. Daí aparecia no meu e-mail, copiava, ia para o calendário para o outro aplicativo do calendário e colava. Aí o aluno cancelava. Tinha vezes que eu esquecia de cancelar na agenda. Nossa, ficava uma bagunça. E recentemente, não tinha voltado os presenciais ainda, né? Aí estava dando para controlar, mas agora voltou, um mês atrás, mais ou menos, os alunos presenciais poucos voltaram. E começou a confrontar a agenda minha. Começou a ficar uma bagunça, meu. E a Glofox entrou. Quando eu vi que eu falei, nossa, será que isso não existe mesmo? Aí apresentaram o Rodrigo. Eu fiz o treinamento bacana com o Rodrigo. Ele me explicou passo a passo. Organizou minha vida, minha agenda ali do dia de trabalho. Organizou muito. E está mais prático agora. Direto ali, cai no e-mail. Eu vou, dou um clicar, já cai, já vai direto e cola lá. E fica copiado na minha agenda. Dez minutos antes da aula, já avisa que eu botei aquela aula X, né? E eu posso bloquear a aula se eu quiser também, né? Mas geralmente, dificilmente eu bloqueio, né? Eu cumpro a agenda do dia ali. E está bem mais prático trabalhar com a Glofox, né? Com o agendamento de clientes, né? Bem mais prático. Legal. Bom, você já respondeu mais ou menos a segunda pergunta, que seria qual o benefício de você ter esse controle numa plataforma só, né? Você já explicou um pouco sobre isso, como facilitou a sua vida, te salvou tempo também. Exato. Quantas vezes por dia, mais ou menos, você entra na plataforma para verificar as aulas, agendamentos, alguma questão de pagamento? Assim, eu entro assim, uma vez por semana, né? Eu não entro direto. Porque assim, eu planejei ali o treino online, que eu faço, né? Ter o treino de online, que o pessoal vendo online me contrata. E os meus alunos presenciais, cada região tem um tipo de plano, é uma região diferente. Aí eu montei um plano para determinada região, região que eu atuo, né? Um exemplo, na Paulista é um valor X, em São Bernardo é outro valor, no Itaim é outro, né? E aí eu fiz esses programas diferentes de plano, né? E aí ficou fácil, prático. Eu só dou uma olhada, assim, se eu preciso cancelar uma aula, geralmente. Porque eu estou com compromisso, eu não vou conseguir, e ninguém contratou aquela aula, eu vou lá, assim, antecipo a aula, né? Vou lá, excluo ela, porque eu não vou poder estar ali presente, né? No online. Que, assim, geralmente eu estou dando, assim, umas 10, 12 online por dia. Cresceu muito esse fator do online, né? E presencial está bem pouco, assim, duas, três por dia, está bem pouquinho ainda, né? Está voltando aos poucos, né? Isso tem me ajudado nessa questão, porque não tem necessidade. Você faz o planejamento, programa, fica ali guardado, e fica mais prático para você, entendeu? Sim, claro, com certeza. E como tem sido a aceitação da plataforma com os seus clientes? Ah, eles aceitaram na boa, todos os clientes fazem o cadastro ali comigo, fazem o aplicativo, né? Entram no aplicativo tranquilo, eu explico tudo antes, né? Tem sido bem aceito, assim, ninguém tem reclamado, todo mundo tem feito tranquilo. E no online, como a pessoa não me conhece, entra direto, já cai no calendário, ela escolhe um horário e agenda. Um exemplo, hoje está sobrando 4 horas da tarde, ela entrou lá, tem 4 horas da tarde livre, me contrata. Do que, não precisa falar com ninguém, né? Recepcionista, nenhum contratante, ninguém. E eu vou estar ocupado, vou estar trabalhando. Ela me contratou, apareceu para mim, vou estar disponível para ela 4 horas da tarde, entendeu? No online ajudou, porque eu estou trabalhando muito online e no presencial muito pouco. Bem pouco, bem pouco ainda, né? Está voltando, muita gente está receosa ainda, né? Isso. Sim, perfeito. É exatamente essa ideia, né? Que te salve tempo, enquanto você está lá trabalhando e dando uma aula em que você foi contratado, já a sua próxima aula, alguém já esteja agendando, pagando, sem nem falar com você, sem nem você gastar o seu tempo. É exatamente essa ideia. Bem prático, exatamente. Legal. E em relação às redes sociais, você usa as redes sociais para divulgar a plataforma? De que forma que você faz essa divulgação para você conseguir mais alunos, tanto online quanto presencial? Então, eu pegava o Instagram, que eu tenho muitos seguidores no Instagram, né? E eu utilizava ele, colocava post de manhã e noitinha, sempre fazia enganjamento, tudo. Só que eu me formei faz uma semana em nutrição. Eu estava numa fase, assim, de estudos, assim, para finalizar, e eu acabei, né? Nutrição. Agora eu sou nutricionista, só vou colar o grau, né? E virei nutricionista também, né? E aí eu dei uma distanciada do Instagram. Só que também eu estou sem tempo de fazer a propaganda no Instagram porque eu estou com o meu horário todo fechado, a minha agenda. Não sobrou mais tempo para mim. Agora eu estou sem tempo para fazer o marketing do Instagram, entendeu? Aí, assim, geralmente as pessoas treinam comigo, nos stories me marcam, e eu vou lá, reposto, né? Coloco lá o post e vou fazendo isso. E aí eu perdi o tempo de colocar uma postagem para atrair para o prospect, né? Porque eu não tenho mais horário agora também. Aí, geralmente, no Instagram eu dei uma paradinha porque, igual hoje mesmo, eu estou dando aula desde as seis. Eu só parei agora, aí estou com a reunião com vocês, eu vou voltar depois e vou parar só às sete horas da noite. Então, está direto, está com a agenda toda fechada, entendeu? Sim, então é um problema bom para ter, né? Não ter tempo para divulgar, para ter mais aluno, porque já não precisa. Eu não tenho mais, é, exatamente, eu não tenho mais tempo. Não, perfeito. E, seguindo disso que a gente está falando, qual seria uma dica importante que você daria para outro empreendedor do mundo fitness nesse período tão difícil? Uma dica, assim, geralmente, assim, a gente está meio perdido na questão, assim, se vai voltar presencial com tudo ou não vai, né? Geralmente, assim, aqueles pessoas que a gente chama de ferreiros, né? De ratos de academia que curtem treinar muito, esses aí vão de qualquer jeito. Mas, assim, você vê uma grande parte de pessoas que não querem ir para a academia. No meu condomínio mesmo, eu tenho 16 clientes, estão treinando comigo aqui, quatro. Então, você vê uma... as pessoas, assim, ainda que não querem voltar ainda, né? Aí, a dica seria, assim, no meu caso, também, que eu estou mais no online do que presencial, as pessoas vão ter que reforçar aquele... a fazer uma ponte e atrair os clientes no online, né? Na questão online, fazer treinos curtos que ninguém tem mais tempo, as pessoas estão trabalhando mais em casa, estão as pessoas estressadas, agitadas, né? Não tem tempo, está com os... No meu caso, eu tenho filho também, né? Aí, o filho está estudando online, está aqui tudo do lado. Então, as pessoas não têm mais tempo, né? Não tem como deixar o filho na escola, né? Eu acho que seria, assim, programas curtos, de 30 minutos, ajuda muito. E aquele programa de treino que sua, né? Deixa a pessoa no hit, não deixa a pessoa ficar parada e é para isso que ela quer, né? Tirar todo o estresse ali e fazer um treino rápido, né? E online. Porque eu acho que, assim, o presencial, ele vai demorar um pouquinho. Acho que lá para a metade do ano que vem, pelo que eu estou vendo aí, que as pessoas vão ter coragem de voltar mesmo com tudo para a academia, né? Assim, é na minha visão. Não tem a expertise para saber ideal disso, mas que está meio dividido, está, né? Sim, sim, com certeza. Faz sentido, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, como que as pessoas estão... Isso. Vão se sentir confortáveis ou não. Então, concordo que o online é uma ótima alternativa para isso. Pelo que você falou, né? De levar a filha na escola, às vezes a pessoa não tem tanto tempo. Não tem tempo. Exatamente. Todo mundo está passando... Pelo que eu te falei, daqui no meu condomínio, que eu vejo as pessoas... 16 treinavam e só estão treinando 4, você vê que as pessoas estão com dificuldades. E aí, eu chamo, eu faço aulas a mais, eu puxo mais aulas online, né? Eu dou conselho, eu puxo a orelha, eu vou ali... Mas você vê que as pessoas estão estressadas e estão sem tempo, estão trabalhando até mais em casa do que no próprio trabalho. Sim, com certeza. Mas eu sou um comentário, Thaís. Eu sou um desses ratos de academia. Apesar que eu tenho cumprido as regras do país aqui, viu? De manter as regras de quarentena, essas coisas a gente tem que cumprir aqui com o governo. Mas eu seria um desses ratos da academia, entendeu? Então, no meu caso também, eu fiquei cinco meses numa chácara isolado, dando aula online, sem poder trabalhar presencial. E agora que voltou, eu voltei com tudo. Estou indo para a academia todo dia, faço, cumpro a minha meta ali, né? De cinquenta minutos, quarenta, cinquenta minutos. E também tem que ser treino rápido. Só que eu estava sentindo falta de pegar mais peso também. Eu estava aguentando mais treinar com o elástico, né? Eu estava precisando treinar na academia também. Eu sou esse rato, eu não aguento ficar sem, não. Mas também eu estou... Máscara, né? Luva. Estou usando tudo para... Álcool, né? Tudo certinho também. E continuando, são mais essas duas perguntas finais aí para você, Leandro. O que é que representa hoje, no geral, para você ter essa plataforma moderna de gerenciamento? Então, quando o menino me chamou, falou, não, tem um negócio assim. Eu falei, mentira. Não tem no seu... Aí eu fui fazendo o treinamento com você, com o Rodrigo, né? Aí eu falei, puta, não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí você vai vindo para cá e você vai mexendo, assim, né? E aí foi muito fácil que você dá toda a dica, né? Todo o passo a passo, né? Para fazer tudo. Nessa nova era de marketing, né? Ela, tipo, eu teria que ter uma secretária o dia inteiro para fazer isso, que está fazendo a ferramenta para mim, né? E aí ela está fazendo esse papel e está ali online, né? Está colado no meu site lá, né? Ela. Eu estou me organizando tudo no meu site que eu estou formando em nutrição. Ela está colada no meu site e as pessoas veem online o horário que eu estou trabalhando, o horário que eu estou parado, que quer me contratar. É assim, meu, é sensacional. A ferramenta é muito boa e prática, né? A praticidade ajudou muito. Muito bacana. Né? Legal mesmo. Eu gostei. Eu adoro fazer essa pergunta final. Qual seria uma ferramenta que você gostaria que tivesse disponível na GoFlox? Você acordou de manhã e você sabe que não precisa se preocupar porque já tem lá na plataforma da GoFlox que te ajudaria muito, assim, alguma coisa particular. O que já tem lá? Não. O que você desejaria que não tenha ainda? algo que talvez atendesse uma necessidade específica sua que a gente ainda não oferece. Bom, eu tenho um aplicativo também. Quanto é que eu fui colocar lá no aplicativo? No aplicativo, eu fui colocar os programas, né? Eu coloquei lá mensal, trimestral, semestral. É que ela já faz. Eu ia falar streaming, né? Ao vivo. Ela já faz com Zoom, né? Mas no YouTube ela não faz, né? Porque, assim, na minha questão, no Zoom você fica limitado a uma pessoa, que é tete-a-tete, você e o aluno. Sei lá, teria... Não sei se ela coloca o link do YouTube. Coloca? Ou não? Coloca. Pode colocar qualquer link. Ah, então é que a JimPass não coloca. Não pode. Só pode Zoom e outro link da Google. Esqueci o nome. Não, pode colocar qualquer link. Não, então beleza. Porque, por exemplo, eu estou dando uma ideia aqui para dar um aulão em grupo, entendeu? Ah, tem umas 10 pessoas distantes, dá um aulão em grupo ao vivo. Ah, então a ferramenta é perfeita. Eu ia falar isso. Não tenho o que falar da ferramenta. Ainda está descobrindo até coisas novas aqui na... É, então, aqui na JimPass não pode, né? Você tem que colocar um Zoom ou... Eu esqueci o do Google, né? É uma... Aí você coloca o link. Só que, assim, é uma pessoa. Meu, se a gente já está trabalhando o dia todo, está bacana, está vindo todo mundo online, todo mundo treinando contigo. Você imagina você aqui no centro da tela dando atenção para 10, assim, né? A única questão é que... Um exemplo, né? O JimPass, ele tem as suas próprias regras, então... Isso! Na nossa plataforma, você tem essa liberdade de colocar a URL... Exatamente! ...do Zoom, a URL do Google Meetings, do YouTube... Isso! Mas, devido às regras deles, talvez... Não deixe. Eu não posso confirmar. Eu não podemos confirmar, mas você teria que entrar... Perguntar, nesse caso, entre em contato com o seu gerente de contas da... Alguém do JimPass e pergunta esse caso e teria algum bloqueio, entendeu? Lembra que a gente... Lembra que a gente criou uma... A gente criou um programa de oito aulas online? Eu poderia criar oito aulas online, emagreça em casa, oito a... Dois meses, oito aulas, com link do YouTube em grupo, com um precinho que entra dez pessoas, vaga para dez pessoas, vagas limitadas. Eu estou viajando aqui, entendeu? A hora X. Mas você falou que tem, já fiquei feliz. Eu vou fazer um programinha lá. Faz, posta nas redes sociais. Faz e posta nas redes sociais. E aproveita a oportunidade. Vou aproveitar, porque eu não sabia. Eu pensei que era igual o JimPass. Agora você me deixou feliz. Agora pode. Legal. Era isso. Está ótimo. Legal. Muito obrigada, Leandro. Obviamente, está mais do que convidado para continuar aí. A gente vai fazer uma breve demonstração da plataforma agora. E depois a gente vai ter um espacinho para perguntas. Tudo bem. Bom, eu tenho um painel aqui, um painel teste, que eu e o Rodrigo temos, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês como funciona quando um novo cliente faz cadastro. Já que o Leandro mencionou ali de vários clientes que fazem cadastro, já agendam a aula sozinhos, já compram o plano sozinhos, enquanto ele está lá dando aula para uma outra pessoa. Então, eu vou mostrar um pouquinho como é que funcionaria isso do ponto de vista da academia, do estúdio, tá? Então, esse aqui é o painel. Eu vou rolar aqui para baixo. E aqui a gente tem cadastros mais recentes. Aqui eu consigo ver todos os últimos cadastros feitos dentro da plataforma. Vocês vão ver sempre o tempo aqui. Então, vai ter o nome da pessoa. O tempo. Nesse caso aqui foi dois meses atrás. Não estou fazendo um bom trabalho de marketing porque eu não tenho um cliente novo há dois meses. Vocês vão ver aqui o tempo. O e-mail e o telefone dessa pessoa. Se vocês clicarem dentro do perfil da pessoa, vocês conseguem ver todos os detalhes que elas já fizeram. Ou seja, se esse perfil aqui do João já tivesse comprado um plano, eu já ia ver aqui o plano que ele comprou, qual a data daquele plano, quando que esse plano vai expirar. Se esse plano tiver créditos associados a ele, eu consigo aqui nessa aba de créditos ver quantos créditos ele tem, quantos créditos ele já usou. Aqui em transações, eu consigo ver todas as transações que ele fez. Então, digamos que ele tenha comprado um plano X. Eu consigo ver aqui nas transações o valor daquele plano, tudo certinho. Da mesma forma, a atividade que viria depois das transações. Então, eu consigo ver aqui que esse cliente fez o cadastro dia 11 de setembro, ele comprou um plano, ele agendou uma aula, ele cancelou uma outra aula. Eu consigo ver todo o histórico de transação e de atividades desse cliente. Para que, baseado nisso, eu possa saber com que cliente eu estou lidando. Se é um cliente que já conhece o meu trabalho, se é um cliente que está vindo na minha quinta aula, na minha primeira aula, se ele tem um plano experimental ou se ele tem um plano mensal recorrente. Então, todas as informações estão sempre disponíveis aqui. Além disso, esse aqui que eu mostrei são só os mais recentes, né? Mas o ideal é que a gente tenha uma lista de todos eles. Então, eu vou clicar aqui em gerenciar e nessa aba de potenciais. Para todo mundo que tiver o plano Platinum, a gente vai ter essa aba de potenciais. Para quem tiver o plano Silver, daí vocês vão ter a aba de clientes. Ambas têm filtros, tá? Aqui na aba de clientes, eu vou clicar em filtros e eu consigo filtrar todos os meus clientes por agendamentos, por número de presenças, plano ou a quantidade de créditos restantes. Para quê? Como o Leandro falou, né? Isso aqui serve como se fosse a sua secretária. Então, a ideia é que te ajude, é que você já tenha um banco de dados, mas que no momento que você precisar de alguma informação ou específica de um cliente, ou você quiser categorizar um grupo de clientes baseado em algum tipo de filtro, é aqui que você vai fazer isso. Então, aqui eu vou clicar no filtro. Digamos que eu queira achar todos os meus clientes que tenham algum agendamento. Então, eu vou botar aqui agendamento é mais do que zero. Nos últimos, e daí eu posso escolher nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, digamos que eu queira ver quais são os meus clientes que têm mais de zero agendamento nos últimos cinco meses. E vou aplicar. Então, eu tenho três clientes dentro da minha lista que nos últimos cinco meses têm mais de zero agendamento, ou seja, eu tenho algum agendamento. Tenho três clientes. A partir disso, eu consigo criar outros filtros também. Então, eu posso botar um outro filtro em cima desse para ver quem tem um plano ativo, quem tem um plano atrasado, quem tem um plano que está pausado, ou quem não tem plano nenhum. Então, assim, vocês podem brincar com esses filtros, colocar cinco filtros um em cima do outro, até vocês encontrarem aquele grupo de clientes que faça sentido para a sua estratégia. Se é, se você decidiu hoje sentar e entrar em contato com todos os clientes que o plano está expirando, ou isso acontece bastante para lugares que oferecem tanto um pacote de créditos de aula quanto um plano ilimitado mensal. O que eu sempre gosto de sugerir? Se você tem essas duas ofertas e você tem um cliente que tem o seu pacote de créditos e que ele sempre usa aquele pacote de créditos a ponto de ser mais vantajoso ele comprar um plano mensal, é muito legal você conseguir filtrar essas pessoas aqui através do número de agendamentos e do número de créditos e dizer para ela que, olha, eu vi que você tem aqui o meu plano de dez aulas por mês e você sempre usa as dez aulas em duas semanas. Talvez faça mais sentido você ter esse plano mensal recorrente. Por quê? Para o seu cliente vai ser mais vantajoso já que ele usa muito e para você vai ser mais vantajoso você ter a certeza de que você vai ter aquele membro te pagando todo mês aquele valor certinho que já vai ser debitado automático do cartão dele. porque talvez você não tenha fidelizado aquela pessoa que só comprou um pacote de dez aulas. Talvez ela no mês seguinte esqueça de comprar, ela se perca, ela fique preguiçosa e não queira fazer. Então talvez seja uma dica legal para vocês filtrarem clientes certos e entrarem em contato com eles na hora certa também. Não sei se você sabia disso, Leandro, mas... É, do Filtros eu achei bacana esse Filtros. Achei clientes que, às vezes, eu lembro de cabeça, sabe? De todos os meus clientes que estão treinando e não estão treinando, mas assim é bem mais assim prático, né? Eu lembro de cabeça de todo mundo que está treinando e que não está treinando. Legal, legal. Eu lembro, mas assim é melhor, bem melhor. É, a ideia é que você consiga simplificar, né? No momento que você não lembrar ou você ficar em dúvida e quiser checar alguma informação, está tudo ali já prontinho para você. Que legal, muito bom. Legal. Bom, gente, antes da gente abrir aqui para as perguntas, a gente tem umas perguntas aqui, eu vou só comentar sobre os materiais de apoio que a gente tem, tanto durante o processo de implementação quanto depois, né? Vocês têm acesso ao portal de treinamento que tem todos os vídeos e os artigos que vocês já viram, já leram. Vocês têm as reuniões do Zoom comigo ou com o Rodrigo e, obviamente, vocês têm o nosso e-mail também para qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês mandarem as perguntas por e-mail que a gente vai responder assim que possível. O e-mail do Rodrigo é rodrigo.ferreira.glofox.com e o meu é thais.peçanha.glofox.com Qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição, é só vocês entrarem em contato com a gente. E agora, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui. A gente tem uma pergunta aqui. Se o Leandro possui algum estúdio? Depois que eu fechei minha academia, fali, eu preferi trabalhar vou até o cliente, né? E aí, eu atuo na Gaviões Paulista e atuo na Tensportes em São Bernardo, mas está com poucos clientes, né? Lá de São Bernardo de seis, estão treinando dois. Na Gaviões voltou agora um médico e uma advogada, agora recentemente, há duas semanas. E eu tenho o meu condomínio que tinha dezesseis, estão treinando quatro. E o meu dia está todo tomado no online. O online está muito forte. Está muito forte. Eu não tenho estúdio, não tenho nada. Só online mesmo. Legal. E você tem algum plano de abrir? Está aqui na pergunta também para você. Como? Se você tem algum plano de abrir estúdio em algum momento ou você acha que não faz sentido? Tem um amigo que estudou comigo nutrição, ele fica falando para mim estúdio, estudo, mas eu vejo, por eu ter tive academia, a experiência que eu tive e pelo que eu vejo ele, assim, e você tem que ter pessoas para ajudar você ali no dia a dia, né? e o momento hoje, assim, em questão de estúdio, tem muita academia para competir, por exemplo, tem BlueFit, SmartFit, tem TudoFit, não sei se poderia falar isso aqui, tem um monte de rede, né? Onde você vai, tem JustFit, tem não sei o quê, tem um monte. Aí, sei lá, para competir com essas academias, aí você tem que estar bem montado, né? num ponto bacana, com uma estrutura diferenciada, Com atendimento ótimo, né? Se for para ser mais um no meio dos bois, aí não é legal, tem que montar uma academia bacana com atendimento show, né? Mas, assim, eu me sinto feliz no meu caso, deslocamento, eu vou para cá, eu vou cantando, eu ligo o som do meu carro, eu vou para lá, eu vou cantando, eu vou dando minha aula aqui em online, eu canto, eu brinco com os alunos, eu gosto disso, ficar preso num lugar só, eu, no meu caso, eu não me vejo, sabe, mais preso. Legal. Obrigada por compartilhar. Isso. A gente tem uma outra pergunta também aqui, qual é a média de alunos que você tem? Média de alunos? É o que eu falei, na Gaviões voltou dois, na Tem voltou dois e uma família num condomínio, vamos contar que juntando tudo cinco. No meu condomínio eu tinha dezesseis, somente quatro estão treinando, o restante não estão com cabeça, não tem horário, estão de casa, estão estressados, atarefados. Então, e o online me tomou a conta, eu não tenho mais horário, eu não tenho, eu estou, tipo, online eu dou 12, 10, 12 aulas por dia de online e ficou um restinho para os presenciais. e eu fiz sempre mentorias, com os professores que eu acho que eu segui na vida como carreira, eles falam para a gente que a gente tinha que mandar embora os clientes que são pesados, sabe? Tipo assim, mandar embora, queimar a ponte, tem gente que você acorda o cara, liga para o cara, chama o cara, você está na academia, você faz puta periodização legal, monta um treino bacana, está ali feliz para atender o cara e o cara só reclama, chega atrasado, falta, quer reposição. Eu dei uma limpada nessa pandemia, eu mandei os ruins embora, os clientes ruins, queimei a ponte, fiquei só com os bons e o online, o pessoal que vem do online vem querendo treinar mesmo, o pessoal está ali em casa, não quer se mexer, não aguento mais ficar aqui parado e eles vêm assim e não é aquele pessoal de ferreiro, de academia, qualquer intensidade que você vai passando e vai progredindo que o pessoal me contrata depois, que dá um bom atendimento, vai ter um gasto calórico, um gasto energético que a pessoa soa bastante e aí acho que a pessoa curte e depois se contrata de novo e você vai aumentando cada treino que ela vai vindo, você vai aumentando a intensidade, mesmo treinando em casa, você vai aumentando a progressão e as pessoas ficam felizes, eu estou feliz no online porque é aula curta de meia hora, eu não tenho deslocamento, eu não pago taxa alta de academia, não gasto gasolina, não gasto combustível, roda de carro, não gasto pra bater o carro em algum lugar, não preciso levar a refeição, é de casa, eu fico aqui tranquilo, entendeu? Eu não ia voltar pro presencial, eu só voltei no presencial porque eu tinha esses alunos bons que estão mais de cinco anos comigo e pediram, volta, por favor, estamos precisando de você e tal, aí eu achei bacana voltar pra eles, entendeu? Eles são muito bacanas, eu achei legal voltar, mas eu não ia voltar não no presencial, a verdade é essa. Deu até a animação de já fazer um agendamento com você pra uma aula online, Leandro. Ah, eu peguei uma menina, antes de você, eu peguei uma menina agora do Rio, veio do Rio, olha que legal, onde eu ia dar aula no Rio? Não tinha condição. Aí ela veio, toda bonitinha, cabelinho, com chapinha toda arrumadinha, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei, tum, 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 nem respirar, quer beber uma água, só beber uma água pra parar pra isso. Ela no final ficou descabelada, a chapinha foi embora, suou pra caramba, a menina ficava, caramba, não pensei que uma aula dessa era tão boa assim, e elogiou, gostou, vai voltar. Aí eu dei lá meu contato, clica na estrelinha, fico como favoritos, fala na minha descrição o que você achou do treino, ela vai voltar. Ela não tem esse atendimento na academia, ela vai ficar largada na academia, ela não tem isso. O pessoal tá ali de costas, o pessoal tá treinando errado, ninguém dá esse atendimento, não dá. As pessoas querem isso, quer calor, humano, vamos lá, mais uma, segura na pranxinha, aguenta lá, vai. É isso que as pessoas querem, que é atendimento, que é atenção, né? É isso, é o diferencial. Sim, com certeza. Bom, muito obrigada, Leandro. Eu não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou só deixar o espaço pro Leandro, se ele quiser falar mais alguma coisa. Pra mim? É, se você quiser falar mais alguma coisa, eu vou deixar o espaço pra você. Se não, muito obrigada pela sua participação. Sim, obrigado, Rodrigo, por ter apresentado a ferramenta GoFox, né? Por ter aqui me chamado no webinário que a gente possa ajudar mais pessoas que tenha aquela agenda toda travada e tá com medo de ir pro online, né? Que medo? Será se vai dar certo? Se persistir, né? Fazer direitinho o trabalho, tete a tete, devagar, né? Eu comecei com medo também, fui gangariano, o primeiro mês foi bem fraquinho, o segundo mês foi médio, o terceiro mês pra frente explodiu, não tenho mais horário, a GoFox veio aí pra ajudar a gente, né? Como você não precisa ter uma secretária a mais, tá tudo os programas ali agendados, tudo bonitinho, eu não tenho mais dor de cabeça com isso, e eu só tô aqui disponível aqui, coloco a roupa e vou dar meus treinos, é isso que a gente precisava, é isso. O prazer foi todo nosso, Leandro, o prazer foi todo nosso, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e sempre que você precisar, tanto eu, quanto a Thaís, estamos aqui pra te ajudar em qualquer momento, o suporte que você venha a precisar, foi um prazer mais uma vez, viu? Bacana, obrigado vocês mesmo, valeu. Obrigado, Leandro, obrigado, pessoal, e até semana que vem, boa tarde pra vocês. tchau, valeu. Valeu. Tchau, valeu. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigado.